e aí e aí amigos youtube beleza aqui quem tá falando é o andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Call of Duty 4 Modern Warfare continuando aí o nosso detonado né agora é o vídeo número 9 galera então let's go vamos que vamos aí continuar esse jogo épico né cara um clássico né meu para mim um dos melhores aí se não o melhor Call of Duty já feito né meu pelo menos o de guerra moderna eu posso garantir que é o melhor né o MW2 também é muito bom vamos lá let's go the man is a coward captain price Azerbaijão, hein? Psssshhh A Al-Sahad está na vila. Os ultranacionais o protetem. Perfeito. Deixe-se. Nossa, chote. O que aconteceu lá? São os ultranacionais e eles estão matando os vila. Não vamos para o longo, não. Puta já estão dando um tiro já velho Ai caramba viu Eu vou te dar um tiro, mas eu vou te dar um tiro Minha arma está dando um tiro Minha arma está dando um tiro Minha arma está aberta Então filha da puta jogou a granada bem do meu lado né? É, aqui a gente vai ter que ir tomando as casas uma por uma Bem devagar, cara Caralho, nego pra porra, velho Tá, parece que só eu que mato os caras, né Os malucos atira, atira, atira e não mata ninguém Olha lá, tá vendo? Que pariu, mano Pronto Caraca, tem mais, velho Tá, já sei o que eu vou fazer 25 aqui, nós estamos no caminho Estou esperando para o apoio de avião Os malucos O que é isso? O que é isso? Estamos prontos para atacar e enviá-los para os novos funcionários. O que é isso? A construção é clear. Não há signos de Al Assade. o tem que tomar cuidado para acertar tiro nos caras e da fogo amigo entendeu aí fudeu beleza então aqui tem que só mais um intel né na outra casa e aqui que tinha mais nada Eita, pregola. Agora eu tenho que pensar em qual que eu vou primeiro, tá ligado? Ah, tem um sniper ali. Ah, tem um sniper ali. Reconforto está no caminho. Nós vamos lidar. Eita, pregola. Puta, o cara está ali em cima, velho. Ah, não é possível, cara. Depois dessa rajada... Olha a frente, caralho. Tá vendo aqui, ó. Ah, espera aí. E aí já era? Hum, tá. Puta, deixa eu lembrar a casa onde é que está o bagulho, mano. Com o RPG vai ser tenso destruir essa porra, mano. Mas eu vou tentar, tá ligado? Caraca, de primeira, velho. Cadê meu sniper? Cadê meu sniper. Isso é 2-5. Nós temos o target. Estão para. Aumentar o mä. Você não mata o path. Andy. Isso é 3-5. Não faça o loot. Não faça o cartão. Eu tenho a caixa de moça. Não faça a caixa de moça. Eu tenho a caixa de moça. Pegam o cavalo. E aí eu tenho o apontate. Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. Que vem. Vamos, mano. Olha, moleque. O que é 2.5? Os caras tem que vir junto, mano. Se não vir, fodeu. Bora, seus putos. É o seguinte, vai vir um cachorro. Caralho, vem dois aqui junto, mano? Três? Opa! 2.5 aqui. Estamos prontos para atingir a Aner, enviando-se de novo atingir. O cara voltando. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eita, se tá fugindo é porque tem cara aqui, mano. Eita, é aqui que tem um intel, eu acho, hein, mano. Aqui, ó. Puta que pariu, viu, mano? Tem um cara ali em cima, filha da puta. Enquanto eu não matar ele... Aí, aqui, ó. Caramba, tem duas casas ainda, velho. Tem duas casas ainda. Ah! Ah! Um cara ali em sirocínio. Tem uma do the topo! Ah! E aí! Sai da frente, porra. Tinha ninguém, era pra porra da parede aqui. Mano, tem nego pra caramba naquela casa, hein. Ai, caramba. Agora os caras atrapalharam, velho. Peguei um tiro de sniper, né. Nossa, daitei na hora certa, né. Ué, tem uma casa aqui em cima pra... Pra pegar ainda? Puta que pariu, quem que tá atirando em mim, velho? Os caras estão voltando. 25 aqui, estamos prontos para atacar a Anner, sentindo-se para uma ordem. O helicóptero está no caminho, vamos lidar. Descubra. 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 Dever. Descubra. Absin dess. Descubra. 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 O que é isso? O C4 aqui é zoado, hein, mano. Ô, cara, mataram a vaquinha, ó. Aí é mancada, velho. O que é o seguinte, mano? Ah, vai tomar no cu, velho. Mano, cadê os caras que não vêm junto, velho? Tá, agora vai. Então, agora vai. Tá, aqui não tem nada. Caralho, tem dois objetivos ainda, mano. Onde que é? Acho que é a igreja. Ah, não. Aqui, ó. Os caras demoram um ano pra vim aqui. Ah, não tem dois objetivos ainda. Ah, não tem dois objetivos ainda. Ah, não tem dois objetivos ainda. Não tem dois objetivos ainda, mano. Apenas a janela! Eu tenho um bucho! Eu vou desarrarizar! Eu estou indo por você! Apenas a janela! A granada! Foi pior! A granada! A granada! Tem alguém! 2-5 aqui! Estamos prontos para atacar e atingir por um novo atendente! Tem negro pra porra aqui dentro! E aí, olha, deu certo, hein? Tá, os caras vão deixar fazer o trampo sozinho de novo, né? Buildings clear, não tem signos de Al-Assad, move on! Caramba, essa missão aqui é um pouco cansativa, hein, meu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau! Os caras não querem morrer, não, velho. É 2-5. Temos que reforçar e rearmar. Não estará disponíveis por algum tempo. Oh, oh. Os caras aqui em cima morreram, né? Os caras aqui em cima morreram. Os caras aqui em cima morreram. Quem, então? Quem? Dê-me um nome. Um nome. Eu quero o nome dele. Dê-me um nome. Dê-me um nome. Dê-me um nome. Dê-me um nome. Quem foi esse, sérgio? Zakaev Imran Zakaev Bom, é isso aí galera, chegamos aqui ao final do vídeo número 9 Muito obrigado por ter assistido Não esqueçam de avaliar o vídeo, deixando um gostei E adicionando vídeos favoritos Se puder também compartilha aí nas redes sociais, beleza? Um grande abraço E até a próxima missão que vai ser épica, hein meu? Putz Essa missão é zica Falou